Que cada um de vós sinta a presença de Cristo nos vossos corações, procure não ofender mais em nada, para que nós possamos ser convidados para o banquete que está sendo preparado. O tempo acabou para esses que vêm bagunçando dentro do que é mesmo. Mensagem hoje, dia 4 de janeiro de 2015. Quando um rei vem oferecendo um grande banquete, ele já sabe mais ou menos os que foram convidados. Assim são os meus que estou convidando. Senhor, quero que a minha sala esteja bem ornamentada, para todos os filhos junto comigo sentarem nessa mesa, para ouvir o que eu tenho a dizer. Que por muitos anos venho observando o que o homem poderia fazer por mim. Como sou um pai invisível, passou então a maior parte não acreditar em mim. E de repente o diabo entra com mais forças, oferecendo fortuna aos que se deixam levar por este caminho, que vem aumentando cada vez mais. Os impostos aumentam sempre mais. O alimento sagrado pouco chega na mesa dos mais pobres, porque o salário que recebe é uma vergonha. Os ladrões ainda roubam o pouco que tem. As tempestades cada vez mais vêm destruindo tudo, não por culpa minha, e sim dos mais gananciosos, que só penso neles, e o prejuízo é bem maior para os mais fracos. É por isso que para sobreviver daqui para frente, sua vida fica cada vez mais impossível. Como sou o dono desta terra, então virei para reformá-la novamente e dá-la para os que vêm me obedecendo, dando o meu máximo de respeito para comigo, e minha santa mãe José, meu pai de criação, junto com todos que já estão aqui comigo, desde o começo do mundo. Agora chegou minha vez de tomar o que me pertence, e não mais deixarei cair nas mãos desses mafiosos, pois o único rei aqui serei eu por toda a eternidade. Por isso, meu filho, é que estou te enviando na minha frente, preparando meus convidados para ficarem de prontidão, pois em tudo o que me pertence, o meu maior inimigo está já agindo desde o momento em que João Paulo II deixou o seu cargo, vingança que já estava preparada para ele, e não meu chamado. Assim como fizeram comigo, só completei 33 anos, não mais quiseram a minha presença, só que agora o tempo acabou, para esses que vêm bagunçando dentro do que é meu, Jesus de Nazaré e Pedro II. quando Jesus chega a esse ponto, dizer que vem bagunçando dentro do que é meu, e tem pessoas que não, tem nada de errado, só cego que não consegue enxergar, só cego, e você vê que até isso vingança que já estava preparado para ele, João Paulo II, que ele podia ter ficado mais há alguns tempos, como Jesus disse, ele só tinha 33 anos, podia muito mais. Uma das coisas que eu, quando o padre estava fazendo a sua homilia, eu cá comigo pensei assim, porque na Bíblia não está escrito isso aí. Jesus nasceu na manjedoura, mãe pobrezinha, pai pobrezinho, ofereceram para ele o que? Ouro, incenso e mirra. Na Bíblia não está escrito o que é que foi feito com aquele ouro? E continuaram pobrezinhos como sempre foi. e esses que vivem explorando a terra, acabando com a floresta, recolhendo ouro. E para mim, e para os índios, ouro significa o sangue da terra. Porque tudo que Deus fez, fez bem feito. você vê que quantos milhões deve ser, porque a gente não sabe quando ele fez, a terra tinha tudo que ela precisava. O petróleo, que para mim é uma parte que faz a terra girar direito na sua rota, que o balanço dela tudo medido como Deus queria. Tudo bem certinho, medido. E esse petróleo dos anos para cá está sendo queimado. Cada vez mais a terra treme. Será que o homem que diz que é tão estudado tira do seu corpo dois, três litros de sangue para ver como é que fica? E cada vez mais os gananciosos querem mais, não param por aí, aí vem, como ele diz aqui, as tempestades. Donde é que está surgindo? Surgindo pela ganância do homem, que não o deixa como Deus criou. E aumentando cada vez mais a fome, o descontrole, aí vem bagunçando dentro do que é meu, diz ele. Aí já não é mais o Espírito Santo que podia estar como aqui. Ele está no céu todo a corte, toda celestial. E lá não. Lá quem manda em primeiro lugar é o dinheiro. Tem dinheiro, tem tudo. Não tem dinheiro, não tem nada. aonde a própria igreja católica devia considerar isso. Os que são pobres, não preciso pagar nada. Mas não tem perdão, todo mundo tem que pagar. O dízimo. E se não pagar, não tem batizado, não tem casamento, e mesmo pagando, tem que pagar como querem. então eu pergunto para essas pessoas, será que ele tem Deus dentro do coração? O que é que Jesus fez com o ouro que ele recebeu? Na Bíblia não narra isso aí. Deve ter repartido, não é? Com os mais pobres, porque a compaixão que ele tinha era trazer aos mais desprezados alimento, para ele alimento tanto carnal como espiritual. O alimento carnal que é para sobreviver e o alimento espiritual é para ter força para adorar um só Deus. Mas esse Deus está em pouco coração. vocês podem notar. Por que que você também se queixa? Pois é, a minha família lá bem pouco que quer aceitar isso aqui. A mensagem acaba de falar. O banquete vai ser feito, mas para todos esses que vêm me obedecendo e esse banquete não é como um banquete de um rei na terra, não. é um banquete que vai alimentar nossa alma para viver eternamente. Que ele diz, sentar na mesa para ouvir o que ele tem a dizer. Que vontade ele não está esperando essa hora, né? Vocês veem que já através da minha pessoa, duas ou três vezes, sei lá, ele veio desabafando, né? Como está chegando esse momento tão triste. E por que na outra igreja católica não existe isso? Por que que não existe? se você vai no lugar que explora você, você lá não vai mais. Se você vai no lugar que lá eles vendem melhor para você, mais barato, você volta. assim está acontecendo conosco. O povo está cansado de ir lá e ser explorado, vem para cá. Aí, lá fora eles dizem, aquilo lá é nova seita, que lá não é de Deus. Ao contrário, isso aqui é de Deus e lá não. Não, a gente tem que notar tudo isso, gente. Tem que saber. ele, o banquete dele, que ele está preparado, está preparando, para quem? Para os que andam na rua aí mal vestidos, para os bandidos, para os assaltantes que não tem pena de ninguém. Não, ele está preparando e que já está quase na hora para os que estão acreditando na palavra viva de Deus. e eu digo para vocês, felizes, são vocês que não desistam e devem continuar. Esse Cristo vivo no nosso coração, não machucar mais ele, ele não aguenta mais, bagunçando dentro do que é meu, ele chegar ao ponto de dizer isso, é isso aí. Onde nós estamos vivendo agora esses últimos tempos, ninguém sabe por quanto, se é um mês, dois, um ano ou cinco, mas de jeito como está vindo, não pode, de maneira alguma. A gente está vendo que se nós temos 2015, no começo, no comecinho, para sair de casa é um sacrifício, porque quando eu entrei aqui, você entrava e saía toda hora que queria, ninguém incomodava você, não tinha nada no caminho para estrovar, o caminho estava livre, e agora? Esse caminho, para onde está levando? Para as noites de tentação, para as bebidas, para a nudez, para as drogas, um povo que não tem mais Deus, que não acredita mais nada, porque ele é invisível, como diz aqui, por eu ser invisível, eles não acreditam que existe esse Deus, para eles Deus é dinheiro, bebida, droga, sexo, para eles isso que é melhor, mas para nós não, para nós na graça de Deus, temos um Deus vivo entre nós, presente ele está aqui, ele está, se vocês pudessem, se eu pudesse ver, poxa, será que não dá para entender que você já está vendo, quem é que mandou isso aqui, foi um homem da terra, não, é ele que está mandando, tempo acabou para esses que vêm bagunçando dentro do que é meu, e a gente vê, bagunçando mesmo, fazendo da casa de Deus, show, fazendo da casa de Deus, cada vez mais, explorando a humanidade, que ao contrário, deveria ser, ajudar os mais fracos, mas não sugar até o último que tem, então nós devemos agora nesse ano, que estamos entrando, 2015, cada vez mais cuidar para não escorregar, porque depois que cai, é mais difícil de se levantar, é como a doença, o médico pode curar pela primeira vez, mas se vê a recaída, é muito mais difícil, e é isso que nós devemos cuidar, para estar preparado quando ele bater na porta, meus filhos, estão na hora, vamos, o banquete está preparado, ui, a coisa linda, não é? Acabou-se essa miséria humana, acabou a tristeza, acaba tudo ali, será que vai acontecer? E como vai? Está tão pertinho, tão pertinho, você imagina? Às vezes, olhando o espelho, eu disse, mas eu não era assim, por que eu estou assim? Porque com o tempo, as coisas vão se acabando, mas o que ele vem para nos trazer, será eterno, não terá mais velhice, nem aleijado, nem cego, nem surdo, nem mudo, todos serão lindos e perfeitos, é só respeitar os seus mandamentos. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro, e pela Rádio Camboriú, que nessa hora está ligada, por todos, seja no Brasil, seja em qualquer país, com a permissão divina, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.